Olá seguidores, Júnior Mostra e Outub é hoje 27 do 8 de 2022, voltamos para trazer uma matéria diferenciada, estamos aqui no Moreno Parque Aquático, Moreno Parque Aquático está localizado na cidade de Moreno, aqui na BR-232, quilômetro 29, vem para o Moreno Parque Aquático, aqui nós temos agente de segurança, salva-vidas, bombeiro civil, lanchonete, 12 piscinas, tomboágua, tombogã e muito mais para vocês, seguidores do Júnior Mostra, 27 do 8 de 2022, nós estamos aqui no Moreno Parque Aquático, olha aqui, diferenciado, muito lindo, olha aqui seguidores, Moreno Parque Aquático está localizado na cidade de Moreno, nas proximidades aqui da BR-232, quilômetro 29 e estamos mostrando para vocês, hoje um sábado maravilhoso, 27 do 8 de 2022, aqui tem esse formato aqui para você tirar fotos diferenciadas, aqui é o banheiro masculino, certo, já na chegada, aqui nós temos também o banheiro aqui, olha aqui é feminino, olha aqui é a sereia para as meninas, as mulheres tirarem fotos, vamos mostrando aqui, tudo bem organizado, tudo bem bonito, como ainda é cedo, né, nós estamos se organizando já para liberar a entrada aqui, aqui é a enfermaria, certo, seguidores, comenta aí, deixa o like, acompanha o nosso trabalho, certo, você também pode fazer o seu piquenique aqui, comemorar o seu aniversário, o seu casamento, essa área aqui todinha, olha aqui, você pode trazer o seu refrigerante, você pode trazer o seu pule, você pode trazer seu guaraná, certo, também tem outros quiorques aqui, lanchonete, olha aqui, vários lanchonetes, certo, bem diferenciado, vamos mostrando para vocês, e vocês que gostam de fazer aquela belíssima foto, nesse azul aqui, lindo, lindo de verdade, olha aqui, e só lembrando a vocês também, que não é sócio, você tem uma oportunidade de se tornar sócio aqui no Maureno Parque Aquático, nós estamos com uma promoção que cabe no seu bolso, seis pessoas, você vai pagar apenas 840, certo, seis pessoas, 840, o ano todo sem pagar, aqui seguidores, eu saio da área aqui de piquenique, e entro aqui nas entradas das piscinas, aqui, entrada das piscinas, nas catracas, aqui você tem ao lado aqui, o rapaz que vende boia, né, essas coisas, diferenciado para crianças ficarem na piscina, capa para celular, certo, olha aqui, bem diferenciado aqui, para você tirar aquela belíssima foto aqui, vamos entrando aqui, com várias lanchonetes, espetinho, certo, sorvetes, certo, olha aí, açaí, olha aí, seguidores, diferenciado aqui no Maureno Parque Aquático, viu, muito lindo, de verdade, olha aí, você que não visitou ainda, está perdendo a oportunidade de vir aqui no Maureno Parque Aquático, fazer aquela visita, certo, se associar, como eu falei para vocês, seis pessoas, 840 o ano todo sem pagar, olha aqui, Maureno Parque Aquático, né, sempre como eu falo, Maureno Parque Aquático, diversão para a família toda, os guerreiros já estão se organizando para os bombeiros, para nós darmos início, hoje, nesse sábado maravilhoso, né, 27 do 8, 2022, nós estamos a promoção, a, é, a, mostrando para vocês, antes que nós damos início, né, que daqui a pouco liga o som, como a gente não pode colocar música, né, por causa de direitos atorais, aqui tem um som muito alto, que liga aqui para o pessoal que ficarem nessa área e aqui, é, ficarem acomodados, certo, vamos mostrando aqui, aqui tem outro sanitário, ao lado, feminino, outro masculino, com esse palco aqui, com som diferenciado também, ali tem outra lanchonete, outro ali ao lado, tem outra lanchonete aqui também, com sucos, é, é, bebidas diferenciadas, mas do lanchonete aqui, tem a lanchonete da Anitta, também ali, almoço diferenciado, certo, seguidores, e nós vamos continuando, mostrando para vocês aí, curta aí o nosso trabalho, curta aí a nossa página aí do YouTube, é Junior Mostra, vá lá no Instagram, Junior Mostra, Facebook é Junior Mostra, TikTok é J Mostra, certo, olha aí, essa piscina linda, diferenciada, olha aí, que coisa linda, vê só, seguidores, olha aí, olha aí, que coisa linda, eita, hoje eu estou completando um ano em potes, eu venho aqui com a minha família, fica à vontade, aí posso usar essas mesas aqui ao lado, sim, pode sim, pode ficar à vontade, tem essas mesas aqui, olha aqui, para vocês ficarem à vontade, olha aqui, só não pode usar bebidas dentro da piscina, essas coisas abrido, mas aqui você fica à vontade, olha aqui, nós temos 12 piscinas, 12 piscinas, mori no Parque A4, olha ali, passando a BR ali, a BR, 232, a BR passa ali, você vem em frente, olha lá, aí você desce ali nas proximidades, né, antes do enjunto em bó, quilômetro 29, desce aqui no Moreno Parque Aquático, ou você paga a sua entrada, ou você que não é sócio, se associa, certo, você que não fez a renovação da carteirinha, também pode estar em contato com o Junior Mostra, o nosso número é 73163792, aqui as piscinas são bem limpas, bem organizadas, um dos bombeiros já está ali dando grau, bom dia, guerreiro, já está dando grau ali, deixando bem organizada, para daqui a pouco, né, focional ali, já está dando grau, olha, bem limpinha, olha, vocês dão para ver a cerâmica lá embaixo, olha aqui, bem limpa, bem organizada, olha aqui, seguidores do Junior Mostra, ela é grande essa aqui, enorme, ela começa dali, certo, e segue aqui, de canto a canto, vai embora por aqui afora, olha, atravessa pelo lado de lá, faz aquele L lá, volta na outra de cima também lá, grande, subindo por lá, veja que coisa linda, olha aí, que coisa linda, viu, eu estou trabalhando hoje, mas dá até vontade de largar e curtir aqui o Moreno Parque Aquático. Hoje, 27 do 8, 2022, sábado maravilhoso, nós estamos aqui no Moreno Parque Aquático, que está localizado aqui na BR 232, quilômetro 29, certo, Moreno Parque Aquático, aqui nós temos agente de segurança, salva-vidas, bombeiro civil, 12 piscinas, lanchonete, bares, agente de segurança, como eu falei, certo, então, os interessados, 73, 16, 37, 92, estamos com uma promoção que cabe no seu bolso, 6 pessoas, você vai pagar apenas 840, o ano todo sem pagar, podendo dividir até 10 vezes no cartão aqui no Moreno Parque Aquático. Junior Mostra, youtuber! Aqui, seguidores, nós temos aqui essa área ampla, a natureza, esse verde lindo, 6 garotas, garoto jovem, adolescente, que gosta de tirarem aquelas fotos, como eu falo, diferenciada, nós temos o Pesque Park, certo, aqui, Moreno Parque Aquático, um dos melhores parques aquáticos de Pernambuco, certo, seguidores? Então, nós estamos mostrando para vocês, essa área de piquenica aqui, ela é muito grande, com um galpão muito grande, muito diferenciado, certo, você pode trazer, aí eu vou comemorar um aniversário, vem-te embora, comemorar um casamento, vem-te embora, certo, é, nas proximidades aqui de Moreno, na BR-232, quilômetro 29, antes do Engenho Timbó, certo, muito conhecido, olha aí, tudo bem organizado, tudo muito lindo, certo, olha aqui, Moreno Parque Aquático, seja um dos sócios aqui no Moreno Parque Aquático, 6 pessoas, 840, o ano todo sem pagar, é, o ano todo sem pagar, você pode dividir até 10 vezes no cartão, certo, aí você vem no sábado, vem no domingo, ah, vai agendar um ônibus, vai agendar dois ônibus, três, quatro, cinco, vai nas proximidades aí de verão, né, se aproximando aí o verão, certo, e essa é a oportunidade, ali é outro sanitário, masculino e feminino, ali é outro palco, certo, tem outro palco ali, certo, seguidores, e vamos mostrando para vocês aqui, acompanhem o nosso trabalho, assistam o vídeo até o fim, Júnior Mostra. Olha aí, seguidores do Júnior Mostra, aqui, esse outro lado aqui, lindo aqui, área de piquenique aqui, vamos seguindo aqui, mostrando para vocês, seguidores, olha aí vocês que estão se reunindo aí com a sua família para se organizar para dia 7 de setembro, que vai estar aqui funcionando, certo, lhe esperando, né, mês de outubro, também dia das crianças, eles estão por aqui lhe esperando, mês de setembro vai ser três dias seguidos, viu, três dias seguidos aqui no Moreno Parque Aquático, está localizado em Moreno, aqui na BR-232, quilômetro 29, olha aqui, Júnior Mostra, essa área daqui é a área de piquenique, que vocês podem também ficar à vontade com outro palco aqui também, certo, a outra chegada aqui, tem duas chegadas, essa daqui e outra no lado de lá, certo, o estacionamento aqui é muito grande, muito amplo, que você também pode deixar o seu carro, certo, com total segurança, né, e o porteiro lá também, lá na frente aqui, certo, olha aqui o seguidor mostrando para vocês, com outra piscina grande aqui, com outros tomboágua, com outros tombogã, certo, uma área muito grande aqui, que você pode brincar, os meninos que gostam de jogar bola, ficar aqui à vontade, brincando aqui na grama, olha aqui, você que gosta de tirar fotos, né, dessas estautas aí, olha aqui, tem aquele tomboágua ali bem grande, que soba, olha aí, até lá em cima, certo, tem essa piscina aqui, linda, grande, tem aquela rampa lá, rampa delizante também lá, olha aí, essa rampa delizante lá, que é muito boa, né, olha aí, tá vendo, seguidores, olha aí, mostrando para vocês, fique informado aqui, no Moreno Parque Aquático, olha aí, Júnior mostra, olha aí, bem próximo, como está chegando o jeito ali já, bem próximo, desceu da comba ali, você que não tem transporte, né, mesmo você que tem transporte, você vai vir aqui pela BR-232, vai descer, vai fazer o retorno ali na frente, antes do Engenho Timbó, que é quilômetro 29, BR-232, quilômetro 29, desceu ali, pronto, aí entra para cá, para o Moreno Parque Aquático, você que não fez uma visita ainda, como tem o Ubens, que traz também para cá, só é ligar, é baratinho, né, vocês que são da redondeza, de Jabotão dos Guararapes, Recife, Prazeri, Cavaleiro, Bonança, Gravatá, Limoeiro, né, e outros lugares, certo, seguidores, e lembrando mais uma vez, que aqui você pode trazer a sua comida, o seu refrigerante, o seu galego, nessa área daqui, e ficarem à vontade nessas mesas daqui, certo, seguidores, podem ficarem à vontade nessas mesas daqui, aqui tem outra piscininha para criança, aqui ao lado, uma pequenininha aqui, outra piscina para criança, né, no lado de cá, certo, aqui, como eu falei, tem outro banheiro aqui, grande, com três chuveirões, três chuveirões, né, banheiro feminino, banheiro masculino, por trás, tem outro banheiro feminino e outro masculino, e aqui essas áreas verdes, que você fica ao lado aí, nesses bambus, que faz um vento, né, bem legal, esse galpão muito grande, certo, por aqui é muito grande, certo, então, vento e bora, morrer no parque aquático, seis pessoas, 840, o ano todo sem pagar, e podendo dividir até oito vezes, dez vezes, num cartão, certo, dez vezes num cartão, então, vem-te e bora para cá, tá, tua família, vem para cá, setembro, três dias seguidos, três dias seguidos não, três dias, né, no meio de setembro, que começa dia sete de setembro, aí tem, né, mais dois dias, certo, e a gente está por aqui, ali esperando, Júnior Mostra, youtuber, inscreva-se no nosso canal, e comente. Só lembrando a todos os seguidores, você que tem interesse, ateliê, o rapaz que faz esse desenho aqui no Moreno Parque Aquático, 988174579, esse é o número dele, para vocês entrarem em contato, certo, ele que faz esses desenhos aqui no Moreno Parque Aquático, olha aqui, a cabeça do jacaré, veja aí, trabalho diferenciado, que coisa linda, o cara sabe trabalhar de verdade, então seguidores, você que tem aí, é, os seus estabelecimentos, quer fazer aquele desenho diferenciado, aí está o número de contato, certo, ligue para ele aí, certo, e diga que viu pelo canal, Júnior Mostra. Vem se divertir aqui no Moreno Parque Aquático, diversão para a família toda, Júnior Mostra, Júnior Mostra, Júnior Mostra, inscreva-se no nosso canal, é isso aí, seguidores, vamos encerrar nosso vídeo, mas antes vai no YouTube, você que não é inscrito em nosso canal, hoje, 27 do 8, 2022, nós estamos aqui no Moreno Parque Aquático, fizemos esse vídeo aí, essa matéria diferenciada, vocês que são diferenciados, comentem, inscreva-se em nosso canal aí embaixo, nesse nomezinho vermelho aí, deixe o like, comente, e o like, 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 Legenda Adriana Zanotto